Alô alunas, alô alunos, muito bom revê-los aqui para mais uma videoaula daqui do professor Chico Scott. Hoje nosso assunto vai ser primordial, vai ser fundamental, vai ser supra-sumo. Caralho, Chico, você está me dando muito, está me assustando dessa forma que está me falando. É, gente, nosso tema de hoje vai ser verbos. Exatamente, o verbo, gente, o verbo é tão importante, tão importante que está na Bíblia, lá em Gênesis, quando Deus estava criando o mundo. Então se fez verbo. Verbo também é importantíssimo, fundamental para que compreendamos textos, para que compreendamos análise sintática. Então é uma classe gramatical importantíssima. Eu julgo dizer, eu falo que é a mais importante de todas. Verbo é a mais importante de todas. Então preste bastante atenção nisso, que você vai precisar dos verbos, da compreensão do verbo para o resto da vida. Para passar em curso, para vestibular, para escrever melhor, para entender português. Não dá para entender português sem verbo, gente. Não dá, não dá. Então olha aí, gente. Sou o professor Chico Scott, muito prazer encontrá-los novamente, tá? Hoje veremos português, afinal sou professor de redação também, né? E olha eu aí. Isso aí, gente. Olha aí, para quem não sabe, eu tenho o Instagram, tá? Com essa logomarca aqui. Quem quiser mais dicas, quem quiser saber mais sobre português, sobre redação, até mesmo literatura. Clica lá e me acompanha, que eu estarei postando coisas mais frequentemente, tá bom? Então vamos... Olha só, verbos. O que são verbos, Chico Scott? Verbos é uma classe gramatical, né? Que normalmente expressa ação e flexiona-se em tempo, modo, número, pessoa, voz e formas nominais. Eita, Chico Scott, muita coisa. É, gente. Digamos assim que o verbos, entre as classes gramaticais, é o mais eclético. Ele é o que mais flexiona, ou seja, ele é o que mais sofre alterações, não é? Então, olha só. Normalmente, vai expressar ação, né? Égo, então isso é muito importante. Uma vez que toda ação daquela frase, daquele texto, passará pelo verbo, tá? Então, olha só. O verbo expressa ação, expressa estado, expressa fenômeno da natureza. Olha só. Como assim é ação, Chico Scott? Vou dar um exemplo. Chico Scott cortou cabelo. É um exemplo de ação. Chico Scott não está praticando uma ação ali, não é? Vocês concordam comigo, né? Que está sendo feita uma ação de cortar. Então, pois é. Quem está dando essa ação é o verbo, que no caso é cortar. Tá? Dá uma frase aí que indique estado, Chico Scott. Tá bom. Não vão achar graça, tá bom? Olha só. Chicote é lindo. Chicote é lindo. Olha só. O verbo ser, aí, que no caso é o é, ele está expressando o estado de lindeza do nosso professor Chicote. Então, o verbo é, ele diz, ele exprime uma condição de estado daquele ser, no caso do Chicote. E fenômeno da natureza, por exemplo, agora há pouco, no início da noite, choveu, caiu um toro, ó, um pau d'água aqui, né? Então, choveu. Olha aí o verbo aí, chover, né? Que expressa um fenômeno da natureza, tá bom? Isso é muito importante, gente. Muito importante. Extremamente importante. ter, é, essa, digamos, compreender a ação, as ações do verbo, né? Tanto a ação, como o estado, o fenômeno da natureza. Por quê? Por exemplo, esses verbos aqui, por exemplo, de estado, são verbos de ligação, né? Ou seja, eles serão fundamentais para compreender outros assuntos adiante, tá? Concordância verbal, regência, e tão grave isso. O verbo pode indicar tanto a ação, quanto estado, quanto fenômeno da natureza, tá? E aí, eu falei agora há pouco que o verbo é um dos que mais flexionam. Olha quem está me atrapalhando aqui. Um, uma das classes gramaticais que mais flexionam, né? E olha só. Ele sofre tantas alterações, que ele sofre alteração de tempo, de modo, de número, forma nominal, pessoa e voz. Então, todas essas são as categorias que o verbo pode sofrer alterações, né? E vamos ver cada uma, tá bom? Então, vamos para flexões, né? O primeiro aí, de tempo, né? Então, olha só. O verbo, ele pode sofrer alterações. Ele pode modificar segundo o tempo verbal, tá? Basicamente, são três tempos verbais. Presta atenção aqui, ó. O presente, o passado, que aqui no português se chama pretérito, e o futuro, tá bom? Presente, passado e futuro. Só que esses três se subdividem em três, em seis, tá? Por exemplo, aqui temos seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Então, são seis tempos verbais. Olha só. O primeiro, eu estudo, né? Que é o presente. Segundo, eu estudei, que é pretérito perfeito, né? É uma ação acabada, que está no passado, pretérito, tá? Eu estudo, é no presente, né? Eu estou estudando agora. Eu estudava pretérito imperfeito. É também no passado, né? A diferença, olha aqui. Por exemplo, eu estudei. Dá a entender que só estudei uma vez, né? E o eu estudava, que é pretérito imperfeito, a sensação é que eu estudei mais de uma vez, né? Era um hábito contínuo eu estudar, né? Eu estudava todas as tardes. Vamos para o outro aqui. Eu estudara. Pretérito mais que perfeito. Hoje em dia, né? A gente diz mais assim. Eu tinha estudado. Também é pretérito mais que perfeito, né? E esse estudara é mais, assim, digamos, mais culto. Está mais nos livros. Mas se você falar, se você falar, eu tinha estudado, também está certo, tá bom? E aqui, eu estudarei já é o futuro, né? Futuro do presente e eu estudaria. Futuro do pretérito, né? Então, vamos adiante. Agora, flexões do verbo. O quesito modo, né? Então, olha só. Há três modos. O indicativo, o subjetivo e o imperativo. O indicativo, ele sempre, né? Ele vai... Opa! Ele sempre vai falar aqui, ele sempre vai trazer uma ideia de ação. De algo que é certeza. Compreendem? Tá? Então, por exemplo, eu estudei. Aconteceu essa ação, sabe? É certo, né? Já o subjetivo, aqui, ele vai trazer, né? Vai ter um caráter mais de dúvida, de hipótese. Algo que pode ou não acontecer, né? Posso falar, ah, se eu estudasse, se eu pegasse. Vocês percebam que tem uma certa incerteza, né? Então, essa aqui... Bora colocar. Incerteza. Ixi, tá ruim de escrever aqui. Aqui, o indicativo já é certeza. Tá? Imperativo, chicos. Imperativo já é aquela ordem, né? Quando eu falo lá na sala pra vocês... Fulano, estuda agora, né? Eu tô mandando, tô ordenando, né? Olha aí, o imperativo não vem de imperador, né? Então, ele vai ordenar algo, tá bom? Então, o imperativo é ordem. Então, vamos recapitular. O indicativo é certeza. É uma ação que está ali concretizada, né? Que está... Que vai acontecer, realmente. O subjetivo é incerteza, né? É uma hipótese. É algo que fica ali, digamos assim, na incerteza mesmo. Vocês entenderam, né? E o imperativo é uma ordem, tá? Vamos prosseguir? Bom, agora, as flexões de pessoa e número. Como assim, chicote? Tu colocaste duas categorias na mesma, assim? Duas flexões no mesmo slide? É, gente. Coloquei. Vou já explicar por quê. Tá bom? Olha só. Vejo aqui que, nesse exemplo, está escrito assim. Da seguinte forma. Olha só. Eu estudo é a primeira pessoa. Tu estuda é a segunda pessoa. Ele estuda é a terceira pessoa. Do singular, tá? Então, até aqui, é singular. Aqui, ó. Nós estudamos é a primeira pessoa. Vós estudais é a segunda pessoa. E eles estudam é a terceira pessoa. Só que aqui é do plural. Tá? Então, olha só. O verbo, ele pode ser modificado tanto em pessoa, na primeira, segunda e terceira, quanto em número, em singular ou plural. Certo? Vocês compreendem? Entenderam? Então, eu estudo primeira pessoa do singular. Tu estudas primeira pessoa do singular. Ele estuda a terceira pessoa do singular. Agora, a gente vai para a primeira pessoa do plural. Já está mudando aí para número. Nós estudamos primeira pessoa do plural. Vós estudais. Segunda pessoa do plural. E eles estudam terceira pessoa do plural. Entenderam, gente? Simples, né? Tá, e o verbo pode modificar também segundo a sua voz, tá? Há uma aula especificamente para isso que será no oitavo ano, tá? Ano que vem vocês vão estudar só voz verbal. Mas eu vou adiantar algumas coisas aqui para vocês, tá? Imagina só essas três frases, né? Vamos ver a primeira aqui. Chicote comprou uma casa. Vejam que aqui o sujeito chicote, opa. O sujeito chicote, ele está praticando uma ação, tá? Que está exposta aqui pelo verbo. Uma ação de comprar uma casa, né? Então, é uma ação sobre a casa, tá? Chicote comprou uma casa. Então, essa voz onde o sujeito pratica uma ação é a voz ativa, tá? Já aqui, a casa foi comprada por chicote. Perceba que o verbo é uma locução verbal, foi comprada. Perceba aqui que a casa, o sujeito, já não pratica a ação, né? No caso, isso aqui é o sujeito paciente, né? Então, ele sofre uma ação, né? Do predicativo. Então, perceba que ao invés do que na primeira frase aqui, do sujeito praticar a ação aqui, ele recebe a ação. Então, por isso que é a voz passiva, tá bom? Mas também existe a voz reflexiva. Nesse caso, comece muito no espelho, né? Então, o sujeito, ele vai praticar e receber a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, se vocês prestarem atenção nesse verbo, chicote tanto pratica a ação de cortar, né? Só que ele corta a si mesmo, né? Chicote corta-se. Então, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, uma vez que ele cortou a ele mesmo, tá? Então, essa voz é a voz reflexiva. E, para finalizar aqui, nesse primeiro momento de estudo do verbo, existem as formas nominais, né? Que, no caso, é infinitivo, que sempre é terminado em R, como estudar, comer, dormir. O participo, que sempre é terminado em ADO e IDO, né? ADO, IDO. Estudado, comido, dormido. E o gerúndio, que é o NDO. Estudando, comendo, dormindo. Então, infinitivo, terminado em A, estudar, comer, dormir. Particípio, terminado em ADO ou IDO, né? Estudado, comido. E o gerúndio, em NDO. Estudando, comendo, dormindo. Tá bom? Percebam aqui, ó, no infinitivo, não existe aqui, ó, estudar, um Azinho aqui, comer, aqui, e dormir. Vocês estão prestando atenção nisso? Pois é. Essas são as conjugações do verbo. Existem três, tá? Então, existe a conjugação, que é o A, o A-R, o E-R, o I-R, né? Estudar, comer e dormir. Tá bom? Bom, gente. Isso aqui foi o início dos estudos do verbo, né? Essa classe gramática importantíssima. Espero que vocês tenham compreendido. Voltem o vídeo. Revejam, tá bom? Que é muito importante mesmo. Olha só. Se vocês tiverem dúvidas, esse aqui é meu WhatsApp profissional, tá? Estou disponível no horário comercial, né? No caso aqui é de manhã ou de tarde, para tirar dúvida. Para terminar, quero que vocês peguem o livro de vocês aí na página... 51, tá? Análise Linguística. Revisando os verbos. E aí, aí em cima, existe um texto, né? Dentro de um quadradinho azul. Bem aqui, assim. Não sei se dá para vocês verem. Eu vou ler esse texto, tá? Foi a coisa mais bacana a primeira vez que as formigas conversaram com ele. Foi aquele escapulinho da processão que conversou. Ele estava olhando para ver aonde que ela ia. E aí, ela falou para ele. Não contar para o padre que ela tinha escapulido. O padre, ele já tinha visto que era um formigão da frente. O maior de todos, andando por azul. Então, perceba... Perceba que aqui há algumas palavras em negrito, né? E essas palavras são verbos, tá? Perceba que a maioria delas estão conjugadas no mesmo tempo verbal, né? Que é o pretérito. Pretérito perfeito, tá? Então, aqui no livro, há uma pequena introdução falando o que são verbos, né? Que expressão são. Falando também que as várias reflexões do verbo, né? Os modos verbais. Então, eu aconselho que vocês leiam um pouquinho, porque ele vai falar tudo o que eu falei aqui para vocês, tá bom? Por que eu estou falando no livro, Chicote? Porque eu quero que vocês façam a atividade da página 54, tá? Próxima aula, eu vou resolver essa atividade. Então, página 54, façam essa atividade, tá bom? Bom, gente, muito obrigado por tudo, pela companhia, pelo esforço de vocês aí nessa quarentena e até mais. Beijo do Chicote. 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 Obrigado.